Nosso Jetagulhas, no peito ou na ruína Nosso Jetagulhas, no peito ou na ruína E aqui é tudo, como? Se a gente é tudo, como? Até o cara me brilha a outra carreira Tchau, tchau. Amém. 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 Amém! Ome inimкам no favor o senão de açar! Oncionei nomisano. Ocionei nomisano. Ocionei nomisano a Shoshimba. Ocionei nomisano, Ocionei nomisano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL